Ó, a posiçãozinha aqui é a partir da minha guarda, certo? Quando o cara faz a travada mesmo, será que a gente deve fazer aqui? Ele travou aqui e entra com o braço aqui embaixo, certo? A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, certo? É encostar essas costas dele no chão, porque o teu está com a esgrima, certo? O que eu faço? Vou para trás e colo lá, colo lá. E aqui, ó, eu entro aqui, certo? Entrei lá a esgrima, olha como é que está meu quadril aqui atrás. Travando o quadril dele, certo? O que é que eu faço agora? Minha cabeça vem para cá, entendeu? Certo? Agora, como é que está aqui a situação dele? O braço dele está aqui, a galera não gosta de fazer isso. Mas, meu irmão, isso aqui é essencial. Eu vou trabalhar a esgrima aqui também, ó. Trabalhei a esgrima. Mexe agora. Está travado, certo? Se ele mexer o quadril para lá, mexe para lá, para o outro lado. Olha, para lá. O que é que eu faço? Eu baixo o meu quadril, certo? E vou levantando, ó. Todo o peso está no meu ombro. Todo o peso está no meu ombro. O meu joelho não vem para cá. Ele vai para lá. Certo? Ó. Trabalhei. Ó. Facilho. Né? Vamos lá de novo. O cara já entra esgrimando. Geralmente o cara, isso, já entra aí, ó. O que é que eu tenho que fazer aqui, gente? Estou baixando o meu quadril lá. E colando as costas dele lá, ó. Ó. Estou nessa pressão, ó. Agora eu entro, ó. Olha a mão como é que vem. Eu não abro. A mão cola e eu entro aqui na axila dele, ó. Certo? Fechei aqui. O meu ombro pesa. O ombro está pesando também. Tudo aqui é peso. O ombro pesa, o quadril pesa. Entendeu? E a cabeça vai lá, ó. Está com o braço lá. Vou trabalhar esgrima. Segurei. Quadril desce. Tá? Então, ela entra. Puxei. Desce para lá. Beleza aí, galera? Falei obrigado aí pelo sete meia-guarda. Coração aí a todos.